Quer 5 motivos pra ter esse notebook E30 no seu dia a dia? Então vem comigo dar uma olhadinha! Gente, o primeiro motivo é que ele vem com um processador Intel Core i3 da décima geração. Isso quer dizer que ele é bem rápido pra navegar e reproduzir conteúdos. E dá pra fazer até mesmo aqueles trabalhinhos mais pesados, como edição de imagem ou vídeo, sabe? E pra isso ele vem com 4GB de memória RAM e 1TB de armazenamento. Muito bom, né? O segundo motivo é que você mesmo pode expandir a memória e o HD em casa sem perder a garantia. Assim você trabalha com ainda mais desempenho. Agora, o terceiro motivo pra ter esse Note é o visual. Olha só que linda essa tela LED de 15,6 polegadas com bordas reduzidas. Isso sem falar que ele ainda é leve e fino, podendo ser carregado pra onde quiser. Ah, e claro, a resolução dele é Full HD, que inclusive é perfeita pra ver vídeos e navegar de forma mais imersiva, viu? Já o quarto motivo é que este Note facilite muito a transferência de arquivos do seu smartphone pro notebook. Isso mesmo, basta usar o Samsung Flow pra conectar, ativar as notificações e responder suas mensagens sem precisar usar a tela pequena do celular. Aí sim, hein? Ah, e o quinto e último motivo é que ele traz uma variedade de portas e conexões pra você desfrutar de seus conteúdos e aumentar sua conectividade e produtividade. E você, o que achou? Então, aproveita também pra se inscrever no meu canal. Te espero por lá!